Será que o Brasil tem chance de vencer essa Copa do Mundo? Será que as comandadas da FIA estão prontas para trazer esse título inédito para casa? Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê sim o Brasil tem grandes chances de vencer essa Copa do Mundo e eu vou te explicar ponto a ponto o porquê disso e principalmente do que depende o sucesso da seleção brasileira. E vamos começar dando uma olhada no ranking da FIFA atual antes da Copa do Mundo. A gente vai ter então os Estados Unidos em primeiro, em segundo a gente tem a Alemanha, seguido da Suécia, da Inglaterra, da França, a Espanha vem sexto, o Canadá e o oitavo colocado é o Brasil. Obviamente a gente não precisa ficar tão preso assim esse ranking, ele mostra algumas coisas mas ele esconde tantas outras. Por exemplo, diferente da seleção masculina, a seleção feminina enfrentou outros adversários, pegou muita pedreira nessa preparação para a Copa do Mundo e acabou enfrentando os times que estão acima no ranking. O time enfrentou os Estados Unidos, perdeu por 2x1, enfrentou a Alemanha, venceu por 2x1 a Alemanha e empatou em 1x1 com a Inglaterra, acabou perdendo nos pênaltis, venceu o Canadá, perdeu uma outra para o Canadá é verdade. Obviamente nesses confrontos as equipes não estavam ali com as suas forças máximas, não estavam 100%, estavam fazendo alguns testes ainda, mas uma coisa que ficou muito evidente foi a questão da diferença do nível técnico. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte, se a gente comparar a diferença do nível técnico entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, o primeiro do ranking contra o oitavo, a gente vai ver que é um desnível técnico não tão grande assim. E é completamente diferente se a gente comparar, por exemplo, o Brasil contra o Panamá, que foi o jogo da estreia, que o Brasil venceu por 4x0, é um desnível técnico muito grande. Então ali no topo desse ranking, o desnível técnico existe, ele é uma realidade, ele deve ser encarado como uma realidade, mas ele não é tão determinante porque ele não é tão grande assim. E a boa notícia para o Brasil é que se tratando de uma Copa do Mundo, existem vários outros pontos, como a gente vai ver ao longo do vídeo, que podem ser utilizados para conseguir equilibrar um pouco melhor esses confrontos, pensando nas fases mais adiantadas da competição. Agora vamos falar de futebol dentro de campo, que de fato é onde os jogos são decididos. O Brasil da Pia Sumrog tem se mostrado um time muito bem treinado, com várias coordenações coletivas, jogadas de ataque bem interessantes, variações táticas, uma disciplina de posicionamento que é muito marcante, e também o time tem sim grandes talentos dentro do seu elenco. Mas obviamente a melhor forma da gente ver isso é olhar o que acontece dentro de campo. Então eu separei aqui vários lances para a gente ter uma noção disso, entender melhor como o Brasil da Pia Sumrog joga e também onde o time pode criar suas vantagens contra diferentes tipos de adversários. Contra o Panamá, a Pia Sumrog armou o Brasil no 4-4-2, com a Letícia no gol, Antônia, Lauren, Rafael e Tamires, Ari Borges, Carolyn, Luana e Adriana, Bia Zanerato e Debinha. Existiam duas dúvidas em relação a essa escalação. A primeira por conta da Kathleen, ela não estava 100% para esse duelo, ela era cotada para se titular no lugar da Lauren. E a outra vaga em disputa era no ataque, ao lado da Debinha. Bia Zanerato e Geise disputavam uma vaga. E você vai perceber o porquê dessa escolha ao longo do vídeo. O Brasil mostrou muita disciplina de posicionamento, as meninas muito conscientes de que espaços ocupar em cada situação do jogo. Por exemplo, com a bola, esse era o posicionamento do time. Destaque para a Adriana e para a Ari Borges, que sem a bola elas defendiam pelos lados, mas com a bola elas iniciavam a jogada pelo meio. Mas não é um posicionamento puramente aleatório. Existe um objetivo bem claro. As atacantes puxam a linha defensiva do Panamá para trás e as volantes e as laterais atraem a marcação da linha do meio para criar justamente mais espaço entre as linhas de marcação. O Brasil tentou bastante explorar esses espaços e apresentou outras dinâmicas que partiam desse posicionamento inicial. A primeira dinâmica partindo dessa estrutura é a movimentação da Carolyn. Frequentemente ela invadia o bloco de marcação adversário para tentar os ataques. E ela buscava sempre se aproximar da Bia Zanerato. Nesse lance, a Lauren faz o lançamento, Bia Zanerato resvala de cabeça, a famosa casquinha, enquanto a Carolyn ataca tentando superar a defesa do Panamá. Aqui mais uma vez ela busca o espaço entre as linhas de marcação. Como nenhuma adversária acompanha sua movimentação de perto, ela acaba gerando dúvida na defesa. Essa movimentação da Carolyn atrai a defensora e a Gabi Nunes fica completamente livre. O que o Brasil mais tentou ao longo do jogo foi justamente invadir a defesa do Panamá tocando a bola. A dinâmica desse lance, inclusive, foi muito repetida. Com o espaço entre as linhas já criado, a Bia Zanerato recuava e a Carolyn aparecia por ali. A Lauren fazia o passe para a Bia, que deixava sempre de primeira com a Carolyn, que recebendo de frente estava melhor posicionada para armar o jogo do que a Bia. E aí sai aquela famosa tabela de três jogadoras. E na sequência, a tentativa de armar a Debinha nas costas da defesa para tentar uma finalização. Portanto, a Bia Zanerato era a jogadora de referência dessas infiltrações. E com a Ari Borges encostando por ali também, ela tinha duas excelentes opções para tabelar e tentar bater a retranca do Panamá. O Brasil produziu boas tabelas ao longo do jogo com essa aproximação das jogadoras. Agora vamos entender a dinâmica pelos lados que foi decisiva nessa partida contra o Panamá. As laterais do Brasil da Pia Sunhog atacam bastante. Pela direita, a Antônia apoiava a Ari Borges em praticamente todos os lances. Outro destaque aqui é em termos de posicionamento. A jogada que se desenha a princípio é um cruzamento, então quatro jogadoras já invadem a área para finalizar. Mas o cruzamento não sai e o time recomeça o jogo e em poucos segundos o time já está indo novamente para o seu posicionamento inicial, mas aberto em campo. O Brasil vai atacar pela esquerda. Perceba como sempre três jogadoras aproximam nesse caso. Nesse lance, Tamires, Adriana e Bia Zanerato. Mas o apoio depende de quem está mais próximo naquele momento. E o objetivo é conseguir chegar com a bola nas costas da defesa pelo lado. Nesse lance, é a Tamires que se manda completamente livre. Ela recebe, faz o cruzamento e quem aparece lá do outro lado para finalizar? Antônia. Um cruzamento de lateral para lateral. As duas atacavam simultaneamente. E destaque mais uma vez para o posicionamento agora. Muita gente invadindo a área. Rapidamente, então, o time troca o chip, sai daquele posicionamento mais aberto e quando acelera a jogada, sempre muita gente invadindo a área para finalizar. E dessa aproximação pela esquerda, nasceram simplesmente todos os gols do Brasil. O primeiro com a Debinha abrindo para receber no fundo. Ela recebe o passe da Tamires e cruza na segunda trave para a Ariborges. O segundo, a mesma jogada, mas dessa vez, quem ataca o espaço no fundo é a Tamires. Ela acelera, faz o cruzamento e mais uma vez a Ariborges finaliza. E o terceiro, mais uma vez, com a Debinha chegando no fundo. E o quarto. Então, como você pode perceber, é uma excelente notícia. O Brasil é, sim, um time bem treinado e tem, sim, grandes talentos ali no seu elenco que podem desequilibrar uma partida. E, aliás, mesmo que sejam lances do jogo contra o Panamá, algumas dinâmicas ali são muito interessantes porque mostram essa coordenação coletiva. Então, se for repetida contra outros sistemas defensivos, os outros times que se expõem um pouco mais, essas jogadas podem, sim, ter outros resultados. Mais positivos, inclusive. Então, nem acaba sendo aquela questão de se empolgar demais com um resultado contra um adversário fraco. O que acaba empolgando um pouco mais vendo a seleção brasileira é a forma como o time está jogando. Essa coordenação coletiva é muito interessante, o que mostra que esse time está muito bem treinado. Agora, obviamente, nem tudo são flores. O Brasil contra o Panamá mostrou alguns comportamentos que podem ser explorados. Obviamente, o Panamá não tinha muita força para explorar isso. Mas, se você pegar uma equipe que tem um bom plano, que percebe essas vulnerabilidades do Brasil e tem uma boa saída em contra-ataque, consegue encaixar melhor um pouco a marcação-pressão, você vai perceber vendo aqui os próximos lances que essa pode ser uma vulnerabilidade a ser explorada na seleção brasileira. Muitas vezes, no futebol, a grande força de um time pode acabar se transformando em sua maior fraqueza. Como a gente viu, a forma como o Brasil se posiciona para atacar gera muitas vantagens para o time. Mas, com a Kérolin fazendo infiltração e com a Tamires e a Antônia atacando juntas, muitas vezes, o Brasil acaba deixando apenas três jogadoras para o fora do bloco adversário. E isso pode ser um problema contra um tipo bem específico de adversário. Aquelas equipes que têm pontas velozes para atacar os corredores laterais no contra-ataque. Uma bola perdida e uma bola esticada ou uma arrancada pode ser uma excelente forma de atacar esse tipo de organização que o Brasil está utilizando. Então, nessa partida, o Brasil acabou executando uma das combinações mais perigosas do futebol. Apostava bastante nas infiltrações e mantendo um nível de exposição alto. Então, os adversários podem criar algumas armadilhas para explorar isso. Um exemplo de uma armadilha bem interessante é deixar a linha de passe mais aberta, no caso, a Laura em Biazanerato, convidar o Brasil para jogar por ali e colocar alguma jogadora de olho na interceptação. Quando isso acontece, as pontas já se projetam cada uma de um lado para colocar a defesa em xeque. Então, se essa interceptação acontece, pode ser um problema. Mas só se o contra-ataque estiver bem armado. São pontos aí de atenção que eu tenho certeza que a Comissão Técnica Brasileira vai estar de olho para conseguir minimizar essas vulnerabilidades. Agora, o ponto importante é o seguinte, vitórias no futebol, principalmente em uma Copa do Mundo, elas não são constituídas apenas de vantagens técnicas. As táticas, uma boa estratégia pode gerar muitas vantagens para qualquer equipe. Uma boa estratégia, um bom plano bem definido, ele pode potencializar a força mental, ficam com menos dúvidas do que fazer em cada situação. Isso é sempre uma grande vantagem para você conseguir manter o seu nível de concentração um pouco mais alto, já ter determinado o que você vai fazer, os cenários estão mais claros, fica mais fácil você conseguir reproduzir aquilo dentro de campo. Então, se você analisar de perto a seleção brasileira e fizer esse panorama geral do futebol feminino, você vai perceber que mesmo com o desnível técnico, se a estratégia estiver bem definida, o plano for bom, for eficiente, o Brasil pode sim chegar longe nessa Copa do Mundo. E pensar nessas interações estratégicas é um assunto muito importante e pouco disseminado aqui no Brasil. Para isso, a gente criou uma plataforma para você estudar tática, para você desenvolver sua leitura de jogo, acompanhar toda essa evolução do futebol, então você vai encontrar o nosso melhor material, todo organizado, dividido por temas, com a melhor didática, com aquela profundidade que o seu esforço de estudo merece. Futebolcursos.com, não preciso nem dizer, aliás, preciso dizer sim. Todos vocês vão ser muito bem-vindos para estudar futebol com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, que eu espero de coração que você tenha gostado. Estou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.